E olha, atraso, burocracia, impasse judicial, várias obras estão paradas na cidade, dificultando ainda mais o trânsito, que já é um desafio diário em Londrina. Uma via abandonada. Apenas um trecho dos 1.240 metros da rodovia Mabio Gonçalves Paliano está concluído. Os tubos que impedem o motorista de trafegar nesta parte da via estão quebrados, possivelmente por ação de vândalos ou acidentes. Enquanto as obras se arrastam por anos, o dinheiro público é jogado no lixo. Quem mais sofre com o descaso são os motoristas. É só você passar e ver que não tem como, viabilidade de vir com segurança. Isso aqui até que não matar muita gente, a prefeitura não vai fazer as pontes, só falta fazer as pontes para terminar isso aí. E por que não faz as pontes aí já? O secretário de obras, Sandro Nóbrega, afirmou que a licitação para ampliar as duas pontes aqui da rodovia deve estar finalizada até o fim do ano. Já estão disponíveis para a obra 2 milhões de reais vindos do Ministério das Cidades. E por falar em pontes, os parapeitos estão quebrados. O mato tomou conta do local. Nem ao menos a placa que informa o nome do rio é possível ver. A tubulação está ali ao lado da rodovia, esperando os operários entrarem em ação. Aquela duplicação foi colocada em marcha sem que se projetasse e executasse as pontes para a transposição de dois ribeirões. Então as obras ficaram paralisadas neste ano, porque começaram pelo final. Na Avenida Ayrton Senna, a situação não é diferente. A duplicação anda a passos de tartaruga. Esta é uma via importante da cidade, que, se concluída, estaria auxiliando no escoamento do tráfego na zona sul da cidade, facilitando a circulação no acesso aos condomínios, faculdade e universidade e a PR-445. Os canteiros estão tomados pelo mato. Aqui, a promessa é de que as obras reiniciem até o fim do ano. São apenas 100 metros, mas o impasse na justiça entre prefeitura e o proprietário do terreno faz com que, há 15 anos, este pequeno trecho da Avenida Alziru Zarur permaneça assim, abandonado, sujo e cheio de capim. Este empresário mora há cerca de 20 anos na região. Ele fala que entra e sai prefeito e nada é resolvido. É uma questão, assim, inexplicável, de um asfalto chegar até aqui, né? O trânsito ruim, perigoso do lado de lá. E nós não entendemos que, depois de tanto tempo, fizeram a abertura e parar nisso aí que está. Quem não conhece o lugar precisa enfrentar buracos para seguir adiante ou fazer o retorno. Está um negócio meio abandonado, né? Fica até difícil atravessar aqui e é perigoso também, né?